Está entrando no ar! Programa por aí! Oferecimento Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com Indaiatuba não era assim. Ela se tornou assim. Ganhamos prêmios reconhecidos como ser a segunda cidade menos violenta do país. Estamos entre os melhores municípios em responsabilidade social e gestão fiscal. E o mais importante, temos o reconhecimento da população pelos serviços de qualidade prestados em todas as áreas. Muito bom, hein? Excelente. Um exemplo de cidade. O que eu posso dizer? É bom demais viver aqui. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Voe pelas Américas com a Copa Airlines, uma companhia aérea de classe mundial com um dos maiores índices de pontualidade do mundo. Através do Panamá, conectamos você a mais de 70 destinos em 31 países. Seja passeio ou há negócios, voe Copa Airlines. Acesse copa.com ou consulte um agente de viagens. Copa Airlines. A Star Alliance Member. Criança que estuda na Fiske entra para o time 2? Amigos do Super Buddy. Com games, apps e o Cyber Fiske Kids, eles descobrem que aprender inglês é super divertido. Na Fiske, além de um novo idioma, seu filho leva para casa o ursinho que fala inglês. Promoção, matriculou, ganhou o Buddy. Faça como eu. Traga seu filho para a Fiske e leve grátis o Buddy. Mas corte que fala inglês de verdade. Com ele, as crianças aprendem e se divertem ao mesmo tempo. Mas vá super rápido, porque a promoção é por tempo limitado. Fiske. Super histórias começam aqui. Oi, gente. Programa por aí de hoje, ó. Tá imperdível. Matéria do interior paulista e muito mais. Então acompanha a gente, ó, que o programa tá muito legal. Música Viagens por aí. Oferecimento Itália Confecções, a loja que veste toda a família. Acesse italiaconfecções.com.br E Pura Magia, sua casa limpa e perfumada num toque de mágica. Acesse aromales.com.br A história de Americana começa no século XVIII, ao redor da estação ferroviária. A cidade foi uma importante produtora de tecidos, recebendo o nome de Princesa Tecelã. E é aqui o nosso destino de hoje. Bem-vindos à Americana. Quem viaja começa o dia cedo. Logo, já apresento para vocês uma parada para aquele cafezinho. É um prazer receber vocês aqui hoje. Montamos uma mesa de café para vocês conhecerem algumas de nossas delícias. Temos algumas especialidades, como o brioche, o pão da fazenda, alguns doces que são referência na nossa casa e referência regional. A gente trabalha com uma gama de variedades para que o cliente possa ter a possibilidade de escolher o produto que ele queira. Além da variedade do cardápio, o cliente é atendido à la carte no café da manhã. No balcão nós temos doces, salgados, bolos, pães, tortas, almoço todos os dias. Nós temos dois chefes de cozinha e nós temos a nossa garde manger, que é a nossa chefe de pista fria. A nossa equipe é treinada constantemente para atender o nosso cliente da melhor maneira possível. O cliente sai daqui encantado, não só pelos produtos, mas pelo nosso atendimento. E essa satisfação do cliente é acompanhada de perto por nós. Para quem estiver visitando a Americana ou para os próprios moradores de Americana, venham conhecer do seu sonho, venham tomar um café, venham almoçar aqui. Vocês vão se surpreender com a nossa qualidade e com o nosso atendimento. Gente, cabelo arrumado, maquiagem prontinha para a nossa gravação hoje aqui em Americana. Eu vim aqui com a Maria, digo, não é Maria? Prazer, Helen, ter você aqui. Eu comecei fazendo maquiagem e fazia numa salinha pequenininha, só eu. E aí eu comecei a sentir falta de cabelo, de unha, eu fui complementando e hoje a gente virou salãozão. Trabalhamos com tudo, cabelo, estética, unha, temos tudo em geral. Nós somos em seis meninas. Todo ano a gente tem uma meta, de cada uma fazer um curso, fazer algo legal para a própria profissão. Cada cliente necessita de uma coisa e a gente tenta encontrar o seu jeitinho para a gente te tratar do jeito que você gosta. A mulher, sempre quando ela vem no salão de beleza, ela não busca somente um serviço. Ela quer ser atendida bem, ela quer sair bonita, ela quer um conjunto de coisas que está envolvido. Então a gente sempre tenta fazer ela sair feliz. E a minha felicidade é ver você satisfeita e feliz e com uma autoestima boa. E sejam bem-vindos. A Americana viu seu desenvolvimento alavancar nos últimos anos. Isso tornou a cidade atrativa para quem busca morar com qualidade de vida. Eu estou aqui como empresa já há 10 anos em Americana, atuando na parte imobiliária, acompanhando esse crescimento, esse desenvolvimento. E o que a gente tem percebido no ramo imobiliário é que a cidade teve uma valorização muito alta nos últimos anos. E mesmo com a crise, com as dificuldades, a cidade conseguiu sustentar e conseguiu manter. Então nós temos vários lançamentos imobiliários. Por quê? Porque é uma região que está em bastante desenvolvimento, bastante estruturada. E isso tem gerado bastante emprego. E o emprego atrai as pessoas, né? E com isso o pessoal viu a necessidade de prédios, de apartamento alto padrão. Então nós temos alguns lançamentos, algumas opções para quem quer morar em um apartamento acima de 300 metros, com infraestrutura, com várias vagas de garagem. Então para nós é uma cidade em desenvolvimento, uma cidade em crescimento. É uma cidade aconchegante, acolhedora. Tenho orgulho de ter nascido aqui, fui criado aqui. E hoje tem a minha empresa aqui ajudando nesse desenvolvimento, ajudando nesse crescimento da cidade. E agora vamos para uma parte boa das viagens, as compras. E muitas famílias fazem história aqui na cidade americana e a Facione é uma delas. Nós estamos aqui na Facione, é uma loja familiar, nós somos em três irmãs. No início nós tínhamos a fábrica de terno, nós começamos só com o masculino. Daí foi crescendo, a gente foi ganhando clientela e as mulheres começaram a pedir. Daí eu comecei com a linha tanto social como a em esporte fino. A gente trabalha também com os vestidos de festa, para as madrinhas, para as debutantes. Venham aqui na Facione Moses que você vai comprar o seu vestido com preço de aluguel. A gente tem um diferencial aqui na loja, que é a costureira. Ela faz os ajustes sob medida e a gente procura fazer cursos, buscar, acompanhar e procurar a tendência. E ver sempre o que está usando e trazendo sempre novidades. Independente do estilo, você vai encontrar aqui na Facione Modas. A Facione Modas tem como propósito vestir a família inteira com qualidade e elegância. Gente, olha só. E essa é uma loja totalmente diferenciada. Eu achei uma graça, né? A gente faz pijama para a família inteira. Desde o bebezinho até o papai combinando com a filha, a mãe combinando com o filho. A gente tenta fazer essa brincadeira aí para unir a família até na hora de dormir. A pessoa pode comprar um pijaminha, levar um chinelinho, máscara de dormir, tem as canequinhas, o porta-pijama. Também tem uma linha para gestante e também plus size. A gente atende a família toda mesmo. Desde a criancinha, do bebê até a vovó. Você tem outras marcas aqui também, né? Sim, a gente trabalha com roupa e com lupo, com aquela linha modeladora da plie. E a gente atualmente está com sete lojas. E também a loja virtual. Bom, eu convido você aí da região para vir conhecer Laços de Fita, né? Uma empresa familiar. A gente faz tudo com muito capricho, muito carinho. E eu tenho certeza que você, cliente, vai amar. E vai voltar. E uma parada para o nosso almoço. A gente veio aqui na churrascaria rio-grandense, que é uma referência não só em americana, como em toda a região. A rio-grandense aqui americana, ela está com 48 anos, desde 71. Hoje, o pessoal de americana, a maioria é pessoa que se criou junto com a gente aqui. Como vinha aqui de pequeno, hoje já vem com os filhos. Algum já vem com o método, que era pequeno quando começou a frequentar aqui. E frequenta até hoje. São fregueses todos antigos. Na cidade, a gente tem um conhecimento muito grande. A gente está como se fosse uma família já. Que aqui, qualidade em primeiro lugar. Qualidade nunca é demais. Uma das principais coisas que a gente tem que ter. Vem aqui para a americana, que a gente está à disposição para atender bem, melhor. O máximo que a gente pode fazer vai agradar a todo mundo. Para aqueles amantes de cerveja, nós viemos em um lugar bem especial aqui em americana, que é a cervejaria Marés. O nome Marés tem a ver com a história de um dos estilos mais consumidos no meio artesanal, que é uma cerveja que chama India Pay Whale. Um ano de muito trabalho, um ano de bastante esforço. Hoje nós temos 10 rótulos. E o que nos motiva é trazer um produto diferente, uma experiência sensorial diferente aos nossos clientes. Nós temos a nossa fábrica. Linkada à fábrica, a gente tem um pub. Então, de quebra, você toma cerveja, degusta produtos de nossa cozinha. De tempos em tempos, a gente tem um evento para promover as cervejas. Venham conhecer a cervejaria Marés. Temos todas as cervejas linkadas aqui. E uma cozinha baseada em uma steakhouse. Venha, traga um amigo, serão muito bem-vindos e atendidos. Gente, olha só onde nós viemos para um lugar lindíssimo. A gente está aqui no Orquidário Americana. E o Luiz está recebendo a nossa equipe aqui, né Luiz? Sim, claro. Muito prazer. 25 anos que eu cultivo orquídeas, né? E hoje nós somos um orquidário renomado, né? Até internacionalmente. E cultivamos espécies, tanto nacional como estrangeira. Começou o gosto com a minha mãe. A minha mãe, por isso, colecionava orquídeas. Aí eu fui colecionando também. E com o tempo, cresceu muito. A gente virou um orquidário comercial. Especializado em orquídeas para colecionadores. Orquídeas especiais, né? Como vocês estão vendo, tem muitas espécies aqui que é difícil você encontrar por aí. Virou comercial, mas eu não deixei de ser orquidófilo. Eu continuo sendo orquidófilo. Porque eu tenho paixão por essas orquídeas, né? São como se fossem minhas filhas mesmo. A nossa missão é disseminar orquidofilia por todo o Brasil e dividir as nossas alegrias. O Orquidário Americana é destino obrigatório para todos os colecionadores de orquídeas. Também aqui em Americana, há uma área de preservação ambiental. Onde é feita a soltura de pássaros apreendidos na região. Um lugar para a gente se conectar com esse verde maravilhoso, com os animais, não é mesmo, Reinaldo? Com certeza. As pessoas que curtem natureza, que curtem o ambiente familiar, que é o lugar correto. Nós temos umas trilhas aí sensacionais. Dá para conhecer as nascentes que temos na região. Dá para fazer fotos. Tem pássaros aqui, que não é em todos os lugares que tem. Aqui a gente tem tirolesa, a gente tem parquinho, tem passeio a cavalo. Tem muita coisa gostosa para a família toda, né? Com certeza. Tem arborismo infantil e adulto. Tem as atividades para as crianças. Nós temos um restaurante, que inclusive fornece peixe assado na brasa, que é um diferencial nosso. E um cardápio variado de porções e saladas. Reinaldo, então aqui você também tem o pesqueiro. O pesqueiro que tem a pesca esportiva e a pesca da diária também. Isso. Pessoal que curte natureza, que gosta de uma boa alimentação, venha conhecer o parque Aymaratá. Vai ser um prazer receber vocês. E aqui nos despedimos, lembrando a vocês que se forem colocar o pé na estrada, não esqueçam de colocar a americana na sua rota. Até o próximo destino. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pura Magia Variedade de produtos com qualidade diferenciada, que vai conquistar seus clientes. Sua casa limpa e perfumada como num toque de mágica. Aromales, fragrâncias, criações mágicas, sensações infinitas. Estamos apresentando Programa Por Aí. Oferecimento Copa Airlines. Conectados tudo é possível. Acesse copaair.com 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Colégio Meta, referência na cidade de Indaiatuba, com 25 anos de trabalho, atendendo alunos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nos períodos da manhã, tarde e noite. O atendimento individualizado é um dos grandes diferenciais do Colégio Meta. Para conhecer mais sobre a proposta pedagógica e as atividades desenvolvidas pelos profissionais do Colégio, acesse o portal www.colegiometa.com, a página do Facebook, ou visite uma das duas unidades, a unidade 1, situada no Jardim Regina, e a unidade 2, no bairro de Itaici. Garanta o futuro do seu filho na melhor opção de Indaiatuba. Matrículas abertas. Colégio Meta, compromisso com a educação. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. Música Olá, estamos de volta para mais um episódio do Questão de Pele. E hoje nós vamos responder algumas perguntas aos nossos queridos telespectadores. A primeira pergunta de hoje é que medidas de higiene devem ser tomadas para a pele com acne? E se é possível usar maquiagem para quem tem acne? Sim, é possível usar maquiagem, mas a pele com acne, ela produz muito sebo e oleosidade. Então ela necessita de produtos que retirem um pouquinho essa gordura e essa oleosidade. Então você precisa de um sabonete ou em barra ou em gel que tenha ácidos e substâncias adstringentes. Então deve lavar essa pele no mínimo duas vezes por dia. Existem loções adstringentes que também ajudam a tirar essa oleosidade. E isso deve ser feito diariamente. Você pode aplicar uma maquiagem que seja oil free, sem óleo. E aí ela não vai obstruir os poros, mas também deve ser retirada adequadamente essa maquiagem para que não fique nenhum resíduo e obstrua os poros e piore o problema da acne. Como tratar a pele em casa após os danos causados no verão? Então realmente quando vamos à praia, à piscina, nós voltamos com a pele toda ressecada, às vezes descamando. Então é necessário hidratar tanto da pele quanto do cabelo. Existem alguns medicamentos que são colocados no hidratante, como glicerina, ureia e alguns óleos vegetais, que eles penetram nas camadas mais profundas, hidratando melhor a pele. Fiz laser, minha pele ficou toda manchada. O que eu faço? Existem alguns tratamentos que fazemos. Alguns tipos de laser devem ser evitados se a sua pele é mais morena ou se você tem tendência de melasma, por exemplo. Mas se aconteceu de você fazer e ela ficou manchada, vá num dermatologista especializado. Existem tratamentos de cremes clareadores que você pode usar, alguns medicamentos vioral também. E até alguns peelings, ácidos e até alguns tipos de laser diferentes que eles podem tirar das manchas causadas pelo próprio tratamento a laser. É melhor usar vitamina C tópica ou vioral? A vitamina C vioral é muito importante para o organismo. Ela aumenta a resistência à imunidade. Mas a vitamina C tópica faz um outro efeito completamente diferente. Quando nós aplicamos, nós queremos um efeito de luminosidade na pele, viço, brilho. Ajuda na prevenção de manchas causadas pelo sol e ajuda no rejuvenescimento. Qual é a melhor forma de depilação quando se tem alergia à lâmina e pelos encravados? Se você tem alergia à lâmina, mesmo depilando com cera, o problema vai continuar. Então, nesse caso, a melhor forma de depilação é a depilação a laser. O pelo vai ser eliminado, você não precisa mais usar gilete nem depilação e vai terminar o problema dos pelos encravados. Olá, eu sou Roberta Kassoufi. Estamos aqui novamente para falar sobre automação residencial. Para quem não assistiu o programa anterior, queria que vocês dessem uma passadinha lá no YouTube do programa Por Aí ou no meu Instagram para saber o que é automação residencial, porque hoje nós vamos falar sobre a minha experiência em automação residencial. Quando meu marido veio com essa ideia de fazer automação residencial, um novo projeto da nossa casa, num primeiro momento eu não achava tão necessário, achei que não ia fazer muita diferença, até por um desconhecimento realmente técnico. E realmente hoje eu percebo que eu não viveria sem automação residencial. E por que isso? Primeiramente, pela facilidade. Eu tenho como acionar todos os comandos da minha casa, através de teclas, através do celular. E que comandos são esses que facilitam o meu dia a dia ou da minha família? Primeiramente, na hora de dormir eu tenho um comando que apaga todas as luzes da residência. Eu tenho uma câmera na entrada da minha casa, que toda pessoa que entra por aquela porta ou sai, fotos são tiradas dessa pessoa ou das pessoas, e essas fotos são enviadas no meu e-mail e no meio do meu marido. Então, dessa forma, eu tenho controle de quem entrou na minha casa, os horários que entrou, o horário que saiu. Então, é uma forma de segurança e de controle mesmo, de você saber da rotina da tua casa, mesmo não estando em casa. Um outro ponto interessante é que todo dia de manhã, seis e meia da manhã, todas as cortinas se abrem. E no final da tarde, elas se fecham. Então, a casa é programada para isso. Ela acaba tendo uma vida própria. Chega num determinado horário, no final da tarde, a luminosidade vai diminuindo, para que os moradores já comecem a entrar num clima de descanso, para que quando chegar na hora de dormir, você tenha uma noite mais agradável. Então, isso já é programada dentro da automação para te fornecer, para fornecer aos usuários, qualidade de vida. E tudo é muito fácil de se controlar. É tudo através de tecla. Todas as programações podem ser executadas antes, de acordo com as necessidades de cada um. Essas informações são importantes para desmistificar o que é uma automação residencial, que muita gente acha que é difícil, que às vezes é uma coisa supérflua. E não é. Hoje, a automação é necessária. Então, eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês, que vocês, a partir de agora, comecem a ver a automação realmente como um item que agrega a sua qualidade de vida, vai valorizar a sua residência, e vai te trazer muitas facilidades. Agradeço muito a audiência de vocês, o carinho com que vocês têm me acompanhado. Nós estamos finalizando essa temporada, foram 24 programas, e iremos iniciar uma nova temporada com muito mais novidades. Espero vocês. Até lá! Eu sou o Gleves Laboim, nutricionista esportivo, e hoje estamos aqui no Estúdio Fit You para conversar com o professor Samuel sobre um pouco de crossfit. Como é que você está, Samuel? Tudo certo. Bem-vindo ao nosso boxe. O crossfit é uma modalidade muito procurada para quem quer perder gordura, definição muscular, né? Mas e para quem quer ganhar massa muscular? Como é que funciona isso, Samuel? Olha, o crossfit, ele passa por diversas áreas na periodização. A gente trabalha com coordenação, força, potência, velocidade, e além de trabalhar também com resistência muscular localizada e o treino cardiorrespiratório. Mas você pode dizer para a gente, Guilherme, o que é melhor é ir para o aluno quando ele quer buscar o ganho de massa magra ou não? Exatamente, Samuel. O que vai determinar se esse indivíduo vai ganhar massa magra ou perder gordura é a dieta aliada à atividade que ele está fazendo. Se ele busca ganhar massa magra, ele deve ingerir uma dieta com consumo de caloria maior. Isso também é importante, que ele consiga colocar as refeições nos horários corretos, com uma distribuição de macronutrientes corretas. Samuel, explica então para a gente um pouco sobre as modalidades que tem dentro do CrossFit. Tem o levantamento de peso para trabalho de força, para trabalho de coordenação, ele também tem a ginástica artística, né? E a gente também tem os exercícios cardiorrespiratórios. Eu acho que o mais legal do CrossFit é que ele tem desafio para todo tipo de praticante. O iniciante, ele vai chegar aqui e a gente vai trabalhar com um desafio do tamanho dele. Ele vai começar aprendendo os movimentos básicos e a partir do momento que isso não for mais um desafio para ele, a gente vai evoluir em outros movimentos para manter a segurança da prática e para manter a evolução. O CrossFit, ele não tem uma idade específica para ser praticada. A gente vai sempre trabalhar dentro da capacidade de mobilidade do aluno e a gente também tem o Pilates, o Funcional e o Yoga, para quem não está procurando uma atividade física tão agitada. Bom, hoje em dia eu vejo muitos lutadores que fazem tanto o CrossFit como o Funcional. Você poderia explicar para a gente um pouco a diferença? O Funcional envolve uma gama muito grande de exercícios que vão em volta das funções de correr, pular, chutar, agachar. Então, às vezes, num programa de exercício funcional, você não precisa recorrer a esses exercícios quando no CrossFit necessariamente você tem que trabalhar eles. Então, os exercícios que a gente escolhe nos nossos programas vão ajudar esse atleta a performar melhor, seja dentro da luta, ou no futebol, ou em outras atividades. Uma dica para o pessoal que pretende praticar o CrossFit, isso para quem vai consumir o alimento uma, duas horas antes da atividade física. Seria um carboidrato complexo acompanhado de uma proteína. Para quem vai consumir a alimentação um pouco mais perto do treino, seria uma fruta ou um oximeise acompanhado também de uma proteína de absorção rápida. Valeu, Samuel. Obrigado pela recepção. Muito bom conversar com você aqui. Gostei muito do seu estúdio. Obrigado, Guilherme. E fica aqui o convite para todo mundo que quiser vir fazer uma aula experimental, vir conhecer o CrossFit, o Pilates e o Yoga. Aqui encerra mais um quadro. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo programa. Olá, nós somos as Amigas Corretoras. Eu sou a Natácia. Eu sou a Regiane. E viemos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre um ponto delicado. Eu comprei o imóvel, eu gostei, fui lá na imobiliária, fiz a proposta. E aí, como é que eu faço? Geralmente, tem alguns corretores que pedem um sinalzinho para poder estar segurando o imóvel. Gente, não existe sinalzinho para segurar imóvel. O que existe é uma proposta. Proposta para o imóvel sem valor vinculado. Por quê? Você nem sabe se o dono vai aceitar. Aí, depois do que acontece, se não dá certo o negócio, o corretor vai falar o quê? Não vou devolver. Gente, não é assim. Vamos contar para vocês um pouquinho dessa saga que é a formalização do negócio. Como funciona? Você vai propor, por isso que chama proposta, o valor pelo qual você quer pagar por aquele bem. Seja para alocar ou seja para comprar. Você vai assinar, validar e a imobiliária vai mandar esse documento para o proprietário. Se o proprietário achar que vai aceitar aquela proposta, aí sim vai rolar o sinalzinho. Caso contrário, se o proprietário receber a proposta e ver que não agrada, ele recusa. É simples. Muitas empresas hoje, muitos corretores têm como hábito, em razão da tecnologia e dos avanços, solicitar ao cliente que envie isso de forma não tão convencional, que é escrever no WhatsApp ou mesmo escrever no corpo do e-mail. Nós somos conservadoras. Gostamos do ato completo. Ou seja, o cliente propôs, ele assinou, o proprietário aceitou, ele assina com a devolutiva e a partir disso partimos para a confecção do contrato. Porque até esse ponto, ainda precisa ser verificada a documentação do imóvel, se existe realmente a possibilidade de fazer um negócio para, então, você pagar alguma coisa. Então, é importante você verificar a questão da diligência que nós chamamos. Hoje, com o avanço das consultas, isso ficou muito mais fácil de ser feito. Após a formalização, é sempre você ser acompanhado por um jurídico, seja o jurídico da imobiliária ou o advogado da sua confiança. Por quê? Hoje, existe a do diligência, que é a verificação da documentação de pelo menos 10 anos ou, então, 5 anos. Por quê? Porque até 5 anos, se houver algum problema, isso pode recair sobre esse bem. Também não caia nessa. Ah, eu sou super espertão, né? E eu mesmo vou fazer minha diligência. Você não é advogado, você não é corretor, você não tem conhecimento técnico para fazer isso. Lembre-se sempre. Negócio legal, é com corretor de imóveis. E até a próxima. Obrigada pela audiência. Estamos apresentando Programa Por Aí. Oferecimento Cooper Lines. Conectados, tudo é possível. Acesse copaer.com O restaurante Fanel está de cara nova e com um novo conceito, o de cozinha afetiva mineira, trazendo uma gastronomia baseada em memórias. Em um ambiente aconchegante, a Chef Juju elabora e prepara os mais deliciosos pratos. O cardápio é bem diversificado, com saladas, mesa de queijos, pernil, salmão, tudo isso preparado no fogão à lenha. É só experimentar que você já associa o sabor a uma lembrança gostosa da vida. Restaurante Fanel. 3935 0068. Indaiatuba não era assim. Ela se tornou assim. Ganhamos prêmios reconhecidos como ser a segunda cidade menos violenta do país. Estamos entre os melhores municípios em responsabilidade social e gestão fiscal. E o mais importante, temos o reconhecimento da população pelos serviços de qualidade prestados em todas as áreas. Muito bom, hein? Excelente. Um exemplo de cidade. O que eu posso dizer? É bom demais viver aqui. Prefeitura de Indaiatuba. Pensando em você. Voltamos a apresentar Programa Por Aí. E as atividades do Colégio Meta em 2020 começaram com tudo. E a gente estava conversando sobre a preparação que existe, o planejamento para que se iniciem as aulas da melhor forma possível. Eu queria que você abordasse isso com os nossos telespectadores um pouquinho. Planejamos uma semana totalmente diferenciada para os professores. Esse ano nós fizemos questão de que fosse uma semana de aquisição de conhecimento mesmo. Então nós chamamos diversos especialistas para conversar com eles sobre temas que a gente trabalha aí ao longo do ano. Olá, eu estou aqui para fazer a capacitação dos profissionais do Colégio Meta para saberem como agir em uma situação de urgência e emergência atuando aí nos primeiros socorros. Diante aí da Lei Lucas, né? A Lei Lucas, para quem não conhece, é uma lei que foi aprovada depois de que uma criança foi asfixiada por um cachorro quente e evoluiu com óbito. E não tinha nenhum profissional treinado no ambiente para que fosse fazer as manobras de primeiro socorro. Então essa capacitação é muito importante ser feita para profissionais que trabalham em creches, em escolas, em academias, né? Olá, meu nome é Janaína, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia. Estou aqui no Colégio Meta, num encontro com os professores, para estar falando sobre o tema processamento auditivo, a interpretação dos resultados para os professores. Essa troca de experiência da área da fonoaudiologia com a área da educação é muito importante porque visa o bem-estar do aluno em sala de aula e promove o desenvolvimento adequado de todas as suas habilidades. Eu me chamo Mário Coimbra, eu sou coronel do Exército Brasileiro. Eu fui convidado pela direção da escola, o Colégio Meta, para conduzir um treinamento para o corpo docente da escola. E o objetivo do treinamento foi o tema Uma ameaça contra atiradores ativos, atiradores em massa. Nós passamos técnicas e táticas absolutamente coerentes e possíveis para eles, professores, terem no seu dia a dia, visando a proteção deles mesmos e dos alunos da escola. Olá, me chamo Robson, sou assessor pedagógico do Ético Sistema de Ensino, um material adotado pelo Colégio Meta. E hoje nós estamos aqui para orientar os professores sobre a implementação da BNCC. Todo esse trabalho está direcionado para essa volta às aulas, para o início do ano letivo, onde os profissionais precisam ter a clareza para estabelecer o seu plano de trabalho, para que possa se adaptar e avançar e colher melhores frutos ainda, ou seja, com tudo alinhado para que o trabalho ocorra da melhor forma possível. Estou aqui com a professora Juliana, professora de literatura. Eu queria saber a importância desse treinamento para vocês, o que você captou, o que vai ser importante nesse dia a dia com os alunos. Bom, nós tivemos uma semana bem diferenciada. O planejamento desse ano, nós iniciamos com alguns estudos importantes, visando atender os nossos alunos, como nós podemos atuar nas pequenas ações para garantir a segurança dos nossos alunos aqui na escola. Que foi muito legal, muito importante, aprendemos muitas coisas e nós pudemos tirar muitas dúvidas e saber qual é a linha a trilhar com os nossos alunos durante esse ano. Volta às aulas aqui no Colégio Meta, encontrei a Edilane que veio trazer a Lívia, né? Lívia disse que está super ansiosa para o início das aulas. Muito ansiosa, ó. Segurei até agora e não consegui segurar mais, né Lívia? Queria voltar, Lívia? Agora eu queria, porque eu estava ansiosa. Eu quero mais desenhar. Eu estou gostando muito do Botasalas, que eu encontrei meus amigos de volta, estou conseguindo brincar com eles bastante e essas coisas. Gostei dos professores, eles são bem legais e as matérias também novas. Tem um papai aqui, né? O Everton, veio trazer o filho, como chama? Heitor. Tão animado que ele já entrou no determinante... Já não vi a hora de entrar, já falando já da tia dele, a tia Pri. Ele é animado para entrar lá. Então não dá trabalho logo nessa volta às aulas? Não, não, não. Não dá, não. Vontade é imensa de vir, de voltar à escola. Estou aqui com o João Victor e com o papai Wellington. Primeiro dia dele aqui no Meta, primeiro dia de aula. Como é que está a expectativa aí? Ele deu trabalho? Como é que fica? Está ansioso. Gostava da outra escola, como é que está? Ah, eu perdi a gente fazer novas amizades, né? Eu estou animado, estou ansioso, né? Só que com o André e o Pedro, do segundo ar, já chegaram juntos aí. Já são colegas aí, uns dois anos mais ou menos, né? Isso. E como é que está essa volta às aulas aí? Foi difícil acordar? Está na expectativa aí, rever o resto da galera, né? É, é legal e eu espero muito que esse segundo ano seja mais fácil que o primeiro, porque eu achei meio difícil, sabe? Você achou difícil também? Eu já estou acostumada. Está, Carol, duplo papel hoje, além de diretora, e trazer o filhinho pela primeira vez, né? Com um aninho. É, estou repetindo essa emoção de trazer o filho para o colégio pela primeira vez. Eu arrumando os materiais em casa esse final de semana, me veio na memória quando eu trouxe o meu outro filho, né? O João. E hoje trazer o Pietro é só emoção. O Pietro tem o costume de acordar um pouquinho mais tarde, então a gente já vem trabalhando isso com ele, tentando fazê-lo acordar mais cedo. Ele está empolgado, né? E quando a gente falava, quem vai para a escola amanhã? Eu levantava a mão, mas chegou na porta do colégio e grudou na mãe. Para você, você vai estar aqui no colégio, você tem esse privilégio que os outros pais não têm. Exatamente, estou aqui dentro, porém eu preciso respeitar aí as limitações, né? Preciso respeitar a professora, a coordenação, a gente tem que deixar a criança se adaptar no período dela e não vai ser diferente com o Pietro. Estamos aqui dentro, mas tenho que respeitar essa particularidade aí de mãe e de empresária aqui também. E a Silvia, além da Maria Cristina, tem mais filhos aqui no Meta, né? Tenho, eu tenho mais uma no Fundamental 2 e meu filho também saiu daqui do nono ano e ele está no Cutuca agora, mas ele estudou aqui desde o quinto ano aqui. O que muda aí para você quando volta às aulas, à sua rotina? Na verdade, como eu também trabalho aqui, não muda muita coisa, porque eu acabo vindo com elas e vou embora, mas para eles é sempre uma alegria voltar para a aula, né? Encontrei o casal aqui, Marcos e Priscila, vieram juntos trazer a filhinha, né? E são duas, mas só que essa é bem pequenininha. É, essa sim com quatro anos. Essa começa agora, a outra na quarta-feira. E qual que é a animação dela? Dá trabalho, não dá? Imagina, ela está super animada, faz tempo que ela está falando sobre a escola, hoje acordou assim num pique já, sem dar trabalho nenhum, praticamente acordou sozinha. Ela adora estudar, adora vir para a escola, não via a hora de acabar as férias já. Então, a volta às aulas é bom para eles, né? E bom para nós, a gente volta na rotina e também fica com o tempo livre para as mães e eles fazendo as coisas que eles têm que fazer, né? Aprender, isso é bom. Estou aqui com o Fábio, pai da Alicia, e já tem a outra filha que já entrou correndo, né? Não conseguiu esperar. É muita ansiedade? É, eu estou ansiosa para ir no sexto ano com minhas amigas e tudo, né? Já estuda há vários anos aqui, né? É, tipo cinco anos mesmo, mais ou menos. Saindo das férias, né? Tem que começar a acordar mais cedo, não tem jeito. Mas ela já está acostumada, né? Todo ano sempre assim. Eu estou aqui com a Erika. A Erika veio trazer a filha aqui, primeiro dia, toda ansiosa, né? É, Lorena, né? Ela já está acostumada, né? Já conhece todos os amiguinhos. Retomar esses contatos. Ela ainda gosta. Espero que continue gostando. É isso aí, a gente continua por aí. Fabíola, essa volta às aulas, rola uma ansiedade dos alunos, dos pais. Você também tem filho pequeno, tem segundo ano. Fala um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante aí para os pais. Sim, Edu, a gente... O período de adaptação é um período difícil. As crianças, porque é tudo novo, e o novo causa bastante medo. Para os pais, a insegurança, né? Muitas vezes, de deixar ali o que você tem de mais precioso na vida com pessoas que você ainda não conhece. E para a gente, que a gente quer que tudo dê certo. A gente quer criar esse vínculo logo, queremos alunos felizes no colégio. Então, todo mundo fica inseguro. E é essa insegurança que a gente precisa cuidar. Eu falo como mãe, hoje eu estava muito ansiosa para trazer o meu filho no colégio. E não podia deixar transparecer isso para ele. Porque eles são muito espertos e eles, né, pegam e usam disso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa insegurança passa para a criança. Tem algumas dicas simples que ajudam muito nesse processo, né? Que é trazer a criança sempre de mãozinha dada, nunca trazer no colo. Aquele negócio da separação, né? A entrega para a professora acaba sendo um momento mais dolorido, né? Em casa, já ir falando para a criança do primeiro dia de aula. Falando, olha, tudo que vai acontecer de gostoso na escola. Nós preparamos uma semana diferenciada para eles. Para que eles se sintam à vontade e gostem da escola. O período de adaptação, ele acontece para todos os segmentos. Então, essa questão de segurança e de firmeza dos pais é importante para todas as faixas etárias. Maria estava me contando que além da Maria, tem mais dois filhos que já se formaram aqui no Meta, né? Claro. Legal. E aí, agora com a volta às aulas, muda a sua rotina? Muda, que agora eu fico sozinha. Você sente falta? Ela me ajudava. Eu só imaginei isso aí. A Maria tem cara de ser bem colaborativa, né? E o que você espera aí? Rever os amigos? É, mais rever meu amigo mesmo. Só que nota boa também, né? Encontrei o Lincoln aqui. Inclusive, ele estava me dizendo, né? Primeiro dia de aula do filho e também dos pais, né? É, todo mundo tem que se adaptar, né? Os filhos e os pais também, né? Principalmente os pais, né? Voltando a uma rotina diferente agora. E sobre a ansiedade, né? O horário dela entrar às oito da manhã, você estava me dizendo que ela já estava bem ansiosa. É, minha pequena, seis horas da manhã, já estava ansiosa, já queria vir para a escola. Aí eu até falei para ela assim, filha, mas os professores não chegaram ainda. Daí ela começou a chorar. Não, mas os professores têm que estar lá, esperando a gente, né? Falei, daqui a pouquinho a gente já vai para a escola. Então ela veio toda feliz, toda animada hoje. Então, o retorno às aulas é extremamente importante para os nossos filhos. A participação dos pais é essencial e o colégio meta dá todo o apoio possível para que a gente se sinta seguro e tranquilo em deixar os nossos filhos aqui. Os meninos adoram o colégio. A adaptação do Francisco que se iniciou agora foi fantástica e a professora está dando todo o apoio que eu preciso. Eu sou muito grata ao colégio. E o primeiro dia da escola, né? A primeira... não é a volta para ele, é o começo, né? É o começo. É o começo. Parece que não está sendo muito fácil. Eu acho que é uma separação também, né? Você está aflita porque ele também ficou meio triste de entrar, porque para eles é uma novidade, né? É verdade, é verdade. É um processo de adaptação, né? Eu creio que a rotina, ela vai entrando aos poucos, né? No dia a dia. Eu creio que é o amadurecimento e crescimento para eles também. O programa por aí chegou ao final. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem a gente está de volta e eu aguardo você, hein? Um beijo a todos, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pura Magia Variedade de produtos com qualidade diferenciada que vai conquistar seus clientes. Sua casa limpa e perfumada como num toque de mágica. Aromales Fragrâncias. Criações mágicas. Sensações infinitas. Especial e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rádio Leve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colégio Meta. Compromisso com a educação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí